Começando agora com o segundo tenente Antônio Carvalho, Corpo de Bombeiros, 15ª Companhia. Qual o objetivo dessa visita que o senhor está fazendo aqui, essa vistoria na Passarela de Codó? Então, boa tarde. Nós fomos provocados por meio de uma denúncia aqui na Passarela de Codó, que na verdade era para ser um dos cartões postais da cidade, de certa forma até um ponto turístico. E o que faço notar é que há muitos vagões e corrimões e também do guarda-corpos faltando. A estrutura está oferecendo bastante risco. Se o senhor andar, o senhor vai verificar que está faltando muitas tábuas que tinham sido implantadas desde o início do projeto, que foi executada. À noite, a gente não verifica que questão de iluminação, de segurança, de emergência, que é principal para as pessoas que atravessam aqui. E o mais preocupante é a quantidade de pessoas que passam aqui diariamente, porque estamos aqui há pouco tempo e a quantidade de transeuntes é muito grande, passando aqui pela Passarela. E o Corpo de Bombeiros, por meio da 15ª Companhia, fará um relatório técnico e encaminhará aos órgãos competentes para tomar as devidas providências. Ora, sargento, é possível que haja aqui uma interdição? Se pensa nisso, dado as condições que o Corpo de Bombeiros vai averiguar? É, de certa forma, o Corpo de Bombeiros não tem certa jurisdição sobre uma passarela, porque não é um local fechado como um bar, uma lanchonete, um clube. Mas nós faremos um relatório técnico e encaminharemos tanto para a SEMA, que aqui já fomos anunciados que foi feito um desvio do leito do rio, que ali tem uma draga. Vamos fazer um relatório técnico e encaminhar para os órgãos competentes. Obrigado. Obrigado.